Ocorreu no dia 25, no Santuário de Santa Rita de Cássia, a ordenação presbiteral do diácono Luciano Nascimento Rodrigues, com transmissão ao vivo pela DTTV. A missa foi presidida pelo bispo diocesano Dom José Lanza Neto, que através de imposição das mãos e oração consecratória, ordenou Luciano, sacerdote para a Santa Igreja. Depois da celebração, aconteceu uma confraternização em comemoração à ordenação do diácono e agora padre Luciano. E a DTTV esteve presente fazendo os registros dos melhores momentos. A palavra é gratidão. Gratidão aos que vieram, gratidão aos que acompanharam a transmissão de vocês. Hoje é um dia de grande festa para a nossa consciência, mais um padre para a nossa igreja de Guaxupé, padre Luciano. Que surjam mais e mais vocações para a nossa igreja de Cássia. Há pouco tempo tivemos a alegria da notícia do Beato Padre Donizete. Então a gente sabe que Cássia é uma cidade abençoada. Hoje é uma noite especial aqui para a paróquia, no Santuário de Santa Rita de Cássia, para os familiares do padre Luciano, para a igreja católica. Padre Luciano, eu tive a honra de mandá-lo para o seminário, quando ele começou a sua caminhada, quando ele manifestou o seu desejo vocacional. Padre Luciano, conforme você mesmo falou, vós sois testemunhas, e você pode ser testemunha de Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Nós temos muito o que agradecer a Deus pela nossa cidade, pela nossa terra, e rezar em agradecimento. É uma celebração festiva, uma celebração alegre, uma celebração marcada pela alegria e agradecimento. Um ministério fecundo na igreja. Nós precisamos de sacerdotes, cada vez mais envolvidos com o povo, levando a palavra de Deus, alimentando o povo com a Eucaristia, mas sobretudo com essa presença misericordiosa, acolhedora. Boa parte da formação dele, eu acompanhei e vejo um grande homem, um grande cristão e agora um grande padre. Com certeza vai somar e vai evangelizar com muita alegria. A você que acompanha este momento, eu sou muito grato, porque com esta gratidão eu tenho a oportunidade de conhecer e experimentar o Deus que está com vocês. Seminários são nove anos de estudo, nove anos de luta, de labuta, e com certeza a vocação é chamado de Deus e resposta do homem. Então que o Luciano seja muito feliz e que possa também fazer muitas pessoas felizes por onde ele passar. Nós vivemos numa situação onde muitas dores, sofrimento da depressão, sofrimentos humanos. Então o sacerdote que tem esse carinho, essa afetividade, eu desejo que o ministério dele seja um ministério fecundo na igreja, para toda a cidade de Cássia, para toda a igreja em geral. Como ele colocou, voações e testemunhas. Ele é testemunha, porque ele sempre viveu a comunidade, ele sempre se envolveu na comunidade. Por isso agora ele pode ser uma grande testemunha do amor de Jesus. Parabéns pelo que você é, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Sempre seja assim, nunca esqueça da diaconia, de amar e de servir, onde você estiver. Pense nos pobres, Jesus está nele. É praticamente impossível descrever essa emoção, mas o sentimento de alegria invade o coração, ao ver tantas pessoas, que vieram assim, primeiro por causa da Eucaristia, e depois deste grande evento, que foi a ordenação. É um sentimento de alegria, que eu não consigo explicar neste momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL